Fala galera, estamos aqui de volta no canal gente, trazendo mais uma música boa pra vocês Sertanejo Bom Demais galera, e hoje estou com o convidado aqui, Flávio Guedes A gente fez uma música muito boa pra vocês, Zezé de Camargo Luciano Tira essa paixão da cabeça Muito bom galera, demais pra conta, vai lá, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal galera, ative o sininho pra receber a notificação de Youtube galera, beleza? Vamos lá agora, pro sucesso galera E roda a vinheta! Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza molhada Já não vai sentir dessa busca Já não vale a pena chorar Eu tenho perdido Acobandido Ele te frio E na minha história Você se enrolou Faz uma vez Como eu posso tomar Você vem me procurar E encontre meu peito esse amor que ele não há que esperar Estão viajando Estão viajando o teu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou Eu te dou meu amor Eu te dou meu amor Faço amor Eu te dou meu 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 amor Eu te dou minha vida Te faço sonhar, bate e amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Me esperando aqui Você já me esqueceu